Ônibus e caminhões antigos invadem o memorial da América Latina neste final de semana. A exposição Ver, Viver e Rever traz ao público a oportunidade de conferir modelos raros que contam a história do país através do transporte de cargas e de passageiros. Os ônibus e caminhões de modelos e estilos variados rodaram ruas e estradas brasileiras e estrangeiras no século passado e aparecem aqui restaurados. A jardineira era o ônibus de 1929. Este trolebo circulou em São Paulo a partir de 1957. O veículo foi adquirido nos Estados Unidos depois de 10 anos de uso. Este outro modelo, com cabine dupla, mais conhecido como Fofão, foi testado na cidade, mas saiu de operação em 1990. Por causa da grande dimensão, não passava em todas as vias. Fofão faz Roberto lembrar dos tempos de Office Boy. A gente adorava pegar ele, indo de um lado para o outro. Por quê? Porque era emocionante. Ele veio subir, descer a Brigadeiro Luiz Antônio, passar pela Avenida Santo Amaro ali. Depois da ponte dos Bandeirantes, perto da J.P. tinha uma árvore gigantesca. Ele passava coladinho na árvore. Estes modelos fazem parte do acervo do museu da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Outros foram cedidos por empresas e tem também aqueles que foram trazidos por colecionadores, como os caminhões de seu Osvaldo. O filho de caminhoneiro e hoje empresário tem adoração pelos modelos de 1958 da FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Ele compra e restaura. Este caminhão ajudou na construção de Brasília. Ele foi comprado em 1958. A capital era Rio de Janeiro, na época, né, 58. E ele foi comprado pela Sudã para fazer Brasília, construção de Brasília. Então ele trabalhou muito em Brasília e na construção da Belém Brasília, da rodovia. E eu peguei este caminhão, ele abandonado na estrada. Eles iam jogando estes caminhões, né? Ia acabando, o caminhão não tinha mais manutenção e eu peguei ele no meio da estrada. E aí está aí o caminhão, o nosso caçambinha verde. No restauro, Osvaldo busca manter as características originais dos veículos. O privilégio, eu acho que devia juntar essas pessoas que têm o capricho para fazer essa restauração, com qualidade, tipo dessa aqui e tantas outras que se vê aí, que é uma excepcionalidade. E dar ao povo a oportunidade de vir ver, então eles estão de parabéns duas vezes. Uma das raridades aqui no evento é o Papa Filas, esse coletivo que circulou em grandes cidades brasileiras em 1960. Ele tem esse nome devido à capacidade de reduzir filas nos pontos de ônibus. Aqui dentro cabem 120 pessoas, 60 sentadas. E os bancos de couro estão totalmente restaurados. O veículo está em perfeitas condições. Até daria para entrar em circulação hoje. O Papa Filas tem a carroceria de caminhão acoplada ao carro de passageiros. É considerado o precursor dos atuais ônibus articulados. Estou até emocionado, porque é uma... assim, na minha infância eu via muito ele, né? E andava nos ônibus da CMTC, a empresa que existia aqui em São Paulo. E só tinha visto por foto. Agora eu tive o privilégio de entrar num. Olha, muito mais confortável do que muitos ônibus de hoje em dia, né? A exposição Ver, Viver e Rever, de ônibus e caminhões antigos, já está na nona edição. É considerado o maior evento do gênero no Brasil. A gente sabe que a preservação da memória, ela é importante para o passar do tempo. Eu já tive a oportunidade de viajar por vários países do mundo. Então, quando você está numa ermitagem e vê aquelas raridades, carruagens maravilhosas, mesmo em Paris, você tem que procurar ter no Brasil essa mesma cultura da preservação da memória. A exposição Ver, Viver e Rever fica aberta até amanhã na Praça Cívica do Memorial da América Latina, na zona oeste da cidade. Os veículos podem ser vistos às 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.